a pergunta não é essa você me desafiou? ai vai ter um balão dos grandes estamos prontos para o grande e pequeno e eu quero saber se você vai fazer honra ao bigode do véi tá pronto? claro ou vai querer escolher? escolher o que? tá pronto? preparado para qualquer um? qualquer um sim e tu também que eu conheço tu com história eu conheço tu com história e ele e tu só é o que é porque tu viu ele correndo claro tu pega qualquer um? as palavras é pouco tu pega qualquer um? rapaz a gente ainda vai ver essa família no x1 vamos vamos vai não vai? tá mais perto do que longe eu digo a você tem muita gente querendo ver você revista nessa modalidade nova estamos juntos viu? vai ser um prazer e o negócio bacana que vem para somar tudo que vem para somar e somando da forma que o x1 chegou é só agradecer a Deus e toda a equipe que organizou e está por dentro parabéns a vocês parabéns a todos e estamos juntos pesados eu não quero saber 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 chegou você não vou pegar você que você me desafiou lá em Bizeira calma como é que você está aí hoje? não 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 tu gaguejou tu gaguejou tu gaguejou ele está faltando com o corrente quem é os camarão para correr com o Pedro? ele não tem coragem de botar dinheiro nele é investidor meu investidor meu investidor tem coragem de botar dinheiro e outra coisa eu aguento mais não chama aí pode chamar chama aí qualquer um amador do Brasil pode vir qualquer um olha a cara dele de calma você pega amigo Igor? iiii ai pega mesmo no próximo já? pega quando é o próximo? 100 mil está pego você é o investidor dele? sou eu está feito 100 mil? eee agora não está apertando a mão não está apertando nenhuma era amador não cristã do jogo cristã do jogo eu sou do jogo eu sou do jogo é e eu não tenho negócio de casilha posta eu que vou botar no negoigo mas está pego independente do seu time quem é que você confia? o Pedro Militão todo tempo o traféu estava lá o Pedro Militão o que você falou o que você falou é muita mídia muita zoada entendeu? é igual o Nec Menezes nessa teia bota 50 aí bota 50 aí e meu vaqueiro qual é o seu? não conheço eu não entendo entrar em terreno escuro entrar em terreno escuro eu tenho que saber o que é o que é para fazer o terreno o terreno lá pressão viu bora Cristian Velho bora você está pego 50 de cada 50 de cada 50 de cada eu não entendo não de vaqueiro eu só conheço o Nec Menezes está sem a sua mão é vai está fechado está fechado está fechado parabéns não vai mudar comigo não 200 mil contra ele garagão seu probleminha você já pegou quero saber do seu vaqueiro tenha calma ele pega Celso Júnior vai se aposentar ele pese eu pego tu não sei o que não ele não pega Celso Júnior papagaio que eu tu indo nacional imagina tu falando tu chegou agora sapadão aposentadoria pera 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 a sua aposentadoria está chegando eu já disse não passa de 2022 se eu perder para tu safadão passa um ano de você correr vaquejada não passa eu seu patrão 2024 é a sua aposentadoria ok beleza meu patrão tamo junto boa sorte aí viu pega um pobreminha na sua vida agora deixa de seguir não é não deixa não deixa de seguir viu seu probleminha você já pegou eu quero saber do seu vaqueiro tenha calma ele pega Celso Júnior vai se aposentar ele pese eu pego tu não sei o que não ele não pega Celso Júnior papagaio que eu tu indo nacional imagina tu falando tu chegou agora sapadão pera 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 a sua aposentadoria está chegando eu já disse não passa de 2022 se eu perder para tu safadão passa um ano de você correr vaquejada não passa 2024 é a sua aposentadoria ok beleza meu patrão tamo junto boa sorte aí viu valeu pega um pobreminha na sua vida agora deixa de seguir não é não deixa não deixa de seguir não